Meu querido amigo Bruno Tavares, como estamos? Nosso abraço fraterno, queremos enviar nossos votos de muita paz a você, sua família e aos queridos amigos e irmãos de Ideal Espírita que acompanham o seu blog. Nessa tarefa tão bonita que você realiza de divulgar a doutrina, as obras, os autores e médiuns. Estamos hoje aqui com uma novidade, estamos lançando neste mês de setembro o nosso décimo nono livro intitulado Renovando Corações, o poder do afeto na casa espírita. É o nosso livro de número 19 publicado pela editora Viva Luz de São Paulo. É uma obra que traz um estudo interessante sobre a afetividade humana e também uma proposta para que companheiros espíritas possam organizar grupos fraternos de espiritualidade para partilhar suas experiências, seus desafios, seus conflitos, suas conquistas apertando os laços da convivência fraterna no movimento espírita. Então apresentamos com grande alegria ao público do seu blog, esse nosso novo livro e agradecemos de coração a oportunidade de divulgá-lo. Muito obrigado meu irmão. Sigamos em paz com o Cristo. Muita luz.